Bora começar, vamos para o chão, suprinha, para relaxar. Já faz seu barrigo, pulo o pelo para dentro, cola aqui no chão, não pode ser um buraco. Primeiro aqui a gente vai para o índio, é só estender as pernas. Desce atenção, por debaixo do quadril estende a perna. Sumiu. As costas do chão, e o rumo indo para dentro. E a ardeira do ombro. Vamos lá, vamos lá. Mais forte. Vamos virar para a prancha. Corpo duro, corpo reto. Segura. Baixo do ombro, segura. Muito difícil, vamos dobrar o do chão. Muito difícil, joelho no chão. Vamos atrás, segura o saco do ombro, e faz força. Segura, segura. Vai subir, vai subir, de pé, de pé, subiu. Subiu. Vamos na cabeça. Cotovelo no joelho lá. Um, vamos. Um, vamos. Vamos fim. Contra o abdômen, vamos. Estamos quase, estamos quase. Aí. Pagou. Você pode repetir mais três vezes essa sequência, com intervalo de um minuto entre cada round. Estamos juntos, até o próximo treino. Não esqueça de compartilhar, comentar esse treino se você gostou, e é claro, salvar ele se você está no Instagram. Beijo e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.